Olá seja bem vindo ao meu canal espero que esteja tudo bem com você e nesse vídeo vou mostrar aqui um teste que eu irei fazer eu tenho aqui três potenciômetros de 500k e irei colocar na minha guitarra é aqui eu tenho três potenciômetros de 250 quem já deu uma olhada aí sobre parte elétrica já viu que existe uma regrinha é que diz que captadores single que são esse aqui tem que usar é potenciômetros de 250k e esse aqui e os hambúrgueres que são os maiores tem que usar de 500 por essa por essa regra né pelo que diz a teoria a minha guitarra está funcionando corretamente esses captadores aqui e esse não mas quando eu colocar aqui é esses bota em cima de 500 o que que vai acontecer isso vai funcionar como se deve e esses vai ficar irão ficar mais agudos isso é o que diz a teoria vamos ver na prática o que é que vai acontecer eu já gravei aí tocando aqui alguma coisa com esses de 250 e agora vou fazer a instalação aqui desses e vamos e depois eu vou gravar e vamos ver como é que vai ficar então até já e aí 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 e aí